Você falou de mesas que tem 10 horas, né, sei lá, você vai jogar com 8 pessoas nessa mesa, tem 8 horas de duração, porque o pote tem que acabar, aquela coisa toda. E você me falou uma coisa que 30% em geral você entra, e 70% você não faz nada. Nesse tempo que você não faz nada, além de você tá ouvindo alguma outra coisa, você tá pensando numa estratégia pra próxima, você tá... Aí eu procuro observar os jogadores como eles jogam, porque é daí que você vai conseguir colocar os caras em um perfil, principalmente se você tá jogando ao vivo, você precisa observar eles, né, pra colocar eles num perfil. Então eu olho aqui, pô, o Maurício é um cara que joga menos mãos, eu sei que quando ele entra ele tá mais forte. Já o Mário, quando ele entra ele é meio maluco, ele tá entrando em 80% das mãos. E você consegue ter uma observação sobre região, do tipo assim, cara, você joga online no mundo inteiro, cara, o árabe ele é maluco. É, cara, muito boa essa pergunta. Cara, muito boa essa pergunta. Inclusive os brasileiros, eles, assim, hoje em dia mudou bastante essa visão que as pessoas têm dos brasileiros, mas os brasileiros sempre foram conhecidos como maníacos, assim. Super agressivos e super pra frente. Será que é por isso que a gente liga sempre na Crefisa no final do mês? Isso aí, né, Maurício? Cara, o brasileiro sempre teve esse perfil. O brasileiro, ele é um cara que não se planeja tanto, ele é impulsivo. Isso, acho que esse sangue latino também, essa coisa, pô, você compara o brasileiro com um austríaco, por exemplo, os caras são uns, né, sangue frio pra caramba, geladão, sueco, por exemplo. Então, assim, só que isso mudou muito. Antigamente era o seguinte, brasileiro com fama de maluco, é óbvio que tinha uns bons no meio, assim, ser maluco não significa que você é ruim também. Não, não, você pode ganhar sendo maluco. Exatamente. E aí, assim, suecos e austríacos e alemães sempre estavam, assim, num pedestal, assim, eles sempre foram os melhores até pouco tempo atrás, assim. Até agora eu acredito que... Ah, não é por nada, mas eu acho que os brasileiros estão no topo do topo, assim. Em todos os níveis de... Porque o pôquer tem vários níveis, né, um jogo democrático, dá pra você jogar centavos e dá pra você jogar milhões. Então, desde o nível dos centavos, até, daí, um pouco mais, sei lá, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, até os torneios de 50 mil, acho que os brasileiros estão no topo. Você me falou um negócio que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, que é a coisa do sueco, né, do... Como isso muda, né, quer dizer... Através do pôquer você consegue entender como que tá o país do cara também, né, porque... Dá pra entender muita coisa. O que você chegou a entender disso? Assim, o mais legal, primeiro, é conhecer caras desses lugares, né, por exemplo, os suecos. Desculpa te interromper, é que você tá jogando com a mente do cara. Sim, sim. É um jogo de mente, é mente contra... Então, como é que é... Obviamente, tem o sueco que é mais maluco, outro que não é, mas tem um padrão, né, e eu queria entender isso. É, assim, hoje em dia, no pôquer de muito alto nível, eu acho que isso diminui um pouco. Claro. Acho que a galera meio que... Claro, porque o alto nível é um cara profissionalizado que já... Que envolve menos emoção, envolve menos coisas externas. Beleza, mas tem algo ali no mediano amador. É, o russo, por exemplo, sempre foram os mais malucos também. Que é o brasileiro de lá. Exato, talvez mais do que os brasileiros, até por muito tempo. Será que... É muito louco, porque eu tô pensando enquanto você tá falando, falando assim, caralho, é por isso que talvez o Brasil é um país, assim, digamos, sem nenhum planejamento pra nada. A gente é um cara muito impulsivo, a gente é nervoso, a gente é bebida pra caralho, e festa, e curte, e o cara tá na dívida, e o cara compra o BMW e não tem a casa pra morar. Exato. Cara, isso no pôquer, cara, é muito comum. Isso que você falou. Porque, o que que acontece? O pôquer, ele tem... É como o mercado financeiro, ele tem swings, né? De dinheiro, né? Então, não é um jogo que você ganha sempre, que é uma coisa linear, assim, o nosso gráfico. Ele é linear no super longo prazo, né? Em 5, 10 anos, o teu gráfico fica muito bonito. Mas, no dia a dia, ele tem muitas swings. Igualzinho o mercado financeiro, só que pior. Com mais swings. O desvio padrão é maior do que o mercado financeiro. E pessoas que entram no pôquer e não estudam muito, assim, bem brasileirão mesmo. Entra no pôquer e acha que é talento, eu sou o cara ali e tal. Não quer estudar finanças, inclusive, que é importante, né? Tá totalmente relacionado e tudo mais. Eu já vi muitas carreiras acabarem por conta disso. O cara pega uma fase boa, ele tem família pra... Eu já quebrei por causa disso, quando eu tinha 18 anos. Só que o bom é que eu quebrei com 18 anos, né? Então, eu tive... Você podia recuperar. Exatamente. Mas, passa pra uma fase muito boa, nunca teve educação financeira na vida, não entende de variância, que pra mim é essencial, uma das principais partes do pôquer é entender sobre variância, pra que você também não fique triste quando você perde, porque o pôquer tem isso. Você pode jogar certo e perder durante um período de tempo porque as cartas não te favoreceram. Tem o elemento sorte no pôquer. Assim como em qualquer outro esporte tem elemento sorte. Ou competição, né? E aí, eu vi várias pessoas que não se planejavam, pegavam uma fase muito boa, ganhavam lá... O cara nunca teve muita grana, ganhava 30 mil dólares. Cara, o cara falou, meu Deus, sou o melhor jogador do mundo, né? Isso aqui vai acontecer... Vou entrar em todas as mesas. Não, isso aqui... O cara pensa que aquilo ali vai acontecer pra sempre. Ah, ele compra uma casa, entra numa dívida... Exatamente. Ah, isso é muito brasileiro. É muito brasileiro. Então, na verdade, os outros países, eles ganham do Brasil, na burrice do brasileiro de comprar uma casa, o cara fica em dívida... Também. E aí, o cara pega uma fase ruim, daí o que que acontece? Puta, aí vira o desespero. Desses 30 mil... Vira o desespero? Desses 30 mil, o cara pegou 25 pra colocar na casa dele e comprar o carro dele. É sempre ligado a casa e carro. É sempre ligado a casa e carro, né? Geralmente. Bem Brasil. Bem Brasil. E daí... Fica lá, joga com os 5 mil dele lá, ainda tem a família pra sustentar e tudo mais. Aí pega uma fase ruim, o que é completamente normal você passar um mês... É... Você ter um mês negativo. É igual mercado financeiro, igual a vida. É igual a seleção agora. É tipo vida. Né? É. E daí, o cara pega um mês negativo, dois meses negativo, e aí ele não tem mais aquele dinheiro pra jogar as mesmas coisas que ele queria jogar. Ele tem que diminuir os valores que ele joga. Só que esse valor que ele pode jogar agora não é o suficiente pra sustentar a família dele mais. Não é o suficiente pra continuar a construir na casa dele. O padrão que ele construiu não é bancado. Com aquele dinheiro que ele ganhou em pouco tempo. E aí a carreira do cara caiu por causa disso. Ou pior, ele começa a tentar arriscar mais... E aí ele perde o padrão de comportamento que fez ele ganhar muito dinheiro. Cara, que isso, cara. É, óbvio. É, não. Claro, é. É isso. É porque no desespero ele vai tentar... E aí ele perde a... Mas é igual o jogador que não... É igual o jogador do Botafogo, sei lá, eu, que, sei lá, dois jogos sem fazer gol e a torcida vai, ele tá desesperado pra fazer gol. Então ele chuta errado. Só que o pôquer ainda é pior. Porque o pôquer, se ele chuta algumas vezes errado, ele não ganha dinheiro. O cara do Botafogo ainda tem o salário. Entendi, entendi. É verdade. Ele precisa... Entendeu? Mora ainda. Então ele precisa ter uma fria... Por isso que o austríaco... Teve uma vez que eu fui no Bem Amigos, acho que foi na Copa de 2020... 2018, quando eu trabalhava no Sport TV. E eu falei isso, cara. O único cara que endossou o que eu falei, eu acho que foi o Belete. Foi o Belete. Grande jogador. Que eu falei o seguinte, o quanto essa coisa de rede social atrapalha o jogador de futebol. Aí todo mundo fala, não, não atrapalha nada. Aí o Belete fala, não, atrapalha sim. Porque, sei lá, um jogador de futebol brasileiro, ele é menos frio do que um jogador alemão. O alemão, ele tá acostumado a... Foda-se o meme que ele tem o cabelo merda. Ele não tá preocupado com isso. O brasileiro, ele tá tão preocupado, tipo, bateu no pé, ele fica rodando. Tipo, o Neymar, que foi aquele meme que rodou, que ele tá preocupado em... Eu não vou mais agora cair. Porque se eu cair, eu vou ser zoado. E não sei o quê. Então o cara, ele começa a jogar pra não jogar o que ele sabe jogar. Exatamente. E isso muda a cabeça do cara. Então a frieza em coisa de alta performance é fundamental. Vide Cristiano Ronaldo. Perfeito. Que é um dos maiores caras de performance do mundo. E ele é focado 100%. E o brasileiro, por não ser focado, ele pode se perder muito nessa brincadeira. Que louco para pra pensar nisso. Muito louco, né?